Eu acho que a esquerda precisa se reorganizar e se repensar. Eu penso que muito das coisas que a gente passa hoje é por falta de entender o debate racial e o debate de gênero. Porque fica muito uma esquerda pautada por um viés muito branco masculino e ainda não compreendendo a complexidade da questão racial. Eu acho que para ser de esquerda no Brasil, não dá para ser de esquerda sem pensar a questão racial, sem ser antirracista. Eu acho que é impossível. Se a gente está falando que a gente quer lutar contra as opressões e a gente não coloca como prioridade os grupos que mais sofrem essas opressões, os grupos que mais sofrem violações de direitos humanos, a gente não está trabalhando realmente para pensar um novo projeto de nação. Então eu acho que é muito importante que a esquerda se reorganize tendo a centralidade da pauta racial e de gênero. Porque não dá para pensar esse país sem pensar essas questões como fundamentais. Ouvir os movimentos. Eu acho que é muito importante esse exercício de escuta. Porque os movimentos são organizados há muito tempo. Às vezes eu fico muito surpresa porque aqui no Brasil é muito comum pessoas da esquerda louvarem a Comuna de Paris, a Revolução Russa, que são importantíssimas. Não estou falando que não tem o que fazer. Ótimo. Mas ignora o quilombo de Palmares. O quilombo de Palmares teve mais de 100 anos de existência num período de três séculos de escravidão. Uma organização política importantíssima que resistiu à invasão holandesa, sabe? Que resistiu durante mais de 100 anos. Então pensar também os levantes da época da escravidão organizada pelos negros, as organizações políticas negras num país como o nosso. Então não partir dessa perspectiva também de organização política da população negra, eu acho que diz muito sobre essa perspectiva da esquerda no Brasil. porque ignora totalmente os nossos feitos e ignora os nossos fazeres políticos. Eu acho que é importante se reinventar e se repensar, tendo como pauta principal a questão de classe, raça e gênero como indissociáveis. killa. não sei. não sei. não sei. não sei. não sei. Obrigado.